For the opportunity, pela oportunidade, eu vou usar, não vou usar esse, pode apagar, levantar a lousa. Jocou o botão? Não. E pode apagar aqui? Ok. Projeto é. Algumas imagens você pode procurar no YouTube. Mas eu vou usar a lousa porque vai ficar mais fácil de construir o nosso raciocínio. Vocês podem ver nas minhas aulas no YouTube, ou amanhã no seminário, as imagens de microscopia eletrônica da glândula pineal. E vocês vão observar estruturas esféricas que são observadas na pineal. E essas estruturas esféricas são cristais de apatita. Constituídos por lamelas concêntricas. A apatita, ela apresenta uma grande quantidade de elétrons na superfície. E isso dá uma propriedade física para a apatita, que é o diamagnetismo. Então, quando um campo magnético se aproxima, ocorre a polarização elétrica da estrutura do cristal. De sorte que o cristal vai reproduzir a intensidade do campo magnético colocado. Como essa estrutura está ligada ao tecido celular da glândula, essa polarização, ela é transmitida para as células da pineal, que são os pinealócitos. E esse estímulo magnético é transformado em estímulo neuroquímico. Ficou fácil de entender? Easy. Easy. Ficou fácil? Deu para entender? Se você não entendeu, você precisa perguntar, porque se você não entendeu, não vai entender a aula. O que faz com isso agora é que a gente vai ver. Ok. Se você aproxima a sua mão da cabeça de uma pessoa, você cria o campo magnético. Essa reação elétrica ocorre dentro da glândula pineal? Essa reação elétrica ocorre dentro da glândula pineal? Aqui é a pineal. Onde fica a localidade dessa glândula? Ah, vocês não... Eu não peguei outra. Não, vocês não estudaram no YouTube as minhas aulas? Para se preparar para o seminário? Quem é que não assistiu nenhuma aula minha no YouTube? Nossa! Ah! Então... É o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um flashback rápido, mas vocês vão precisar de estudar o material no YouTube, porque senão eu não consigo me aprofundar no assunto. Tá bom? A glândula pineal, ela fica localizada no meio do cérebro, tá? Então, aqui estão os seus olhos. Se você fizer um furo até o meio do cérebro, daqui, você alcança a glândula pineal. Esse é o motivo porque os hindus pintam essa área para simbolizar a glândula pineal. Tá? E a glândula pineal, ela é chamada glândula, é uma glândula endócrina, porque ela produz um hormônio chamado melatonina. E esse hormônio, ele é o hormônio efetor de uma atividade da glândula que ela... uma atividade que ela aporta, que é uma atividade sensorial. Existem certos órgãos no corpo que têm funções duplas. por exemplo, pra que que servem os rins? O que mais? Você tem dois com você. Pra que que servem os seus rins? limpeza do sangue. Limpeza do sangue. Limpeza do sangue. Quem mais? Tem lá um glóricinho. Hã? Tem lá um glóricinho. É, o rim, ele produz um hormônio chamado eritropoetina. Então, o rim também é uma glândula endócrina. Esse hormônio é responsável por estimular a medula óssea a produzir o sangue. Sem rim, não se produz o sangue. Tanto que uma pessoa que tem insuficiência renal, ela vai ter anemia. Entendeu? Então, existem, existem certos, certas funções múltiplas dos órgãos. Por exemplo, o coração também é uma glândula endócrina. Porque também produz hormônio. Não é? O coração produz o hormônio natriurético. Então, ele tem uma função de bombear o sangue e tem uma função de produzir um hormônio, que é um hormônio natriurético. Então, a glândula pineal é uma glândula endócrina, mas ela é também um órgão sensorial. E ela é capaz de converter estímulo magnético em estímulo químico. Isso não é estranho. Os olhos também fazem isso. Capta o estímulo magnético do espectro visível e transforma em química. Isso é normal, com uma atividade sensorial. Essa propriedade de captar o campo, ser sensível ao campo magnético, os mecanismos de ação não se conhecem. Como é que a pineal capta o campo magnético? Esse é objeto de nossa pesquisa na universidade. Nós fizemos um estudo com microscopia eletrônica. E você pode pegar esse estudo no site da Universidade de São Paulo, na biblioteca virtual. E nós entramos com a hipótese, baseada em estudos de biofísica, que a captação magnética se dá pelo cristal. A glândula pineal tem cristais dentro dela. Que nós fotografamos ao microscópio eletrônico. O que significa cristais no portão é um outro lado? Tem cristais em outros órgãos. Tem outros cristais em outros órgãos. Só que, por exemplo, o nosso dente, o esmalte dentário, o enamel, é constituído também de cristal de apatita. Ocorre que a organização dessa estrutura em camadas concêntricas cria um mecanismo, conforme nós estamos colocando aqui, diamagnético. E esse tipo de estrutura arranjada dessa forma, com elétrons, com grande quantidade de elétrons na superfície, porque a apatita tem essa propriedade, faz com que essa estrutura seja muito sensível ao campo magnético. A única área do cérebro que é sensível ao campo magnético é a glândula pineal. Quando eu digo sensível ao campo magnético, pense o seguinte. Todas as células são sensíveis ao campo magnético. Mas, transformar esse estímulo magnético em algo que possa ser uma informação, somente a glândula pineal faz isso. Não sei se foi claro. Está certo? Então, quando você... Só que essa estrutura, ela é uma estrutura biológica. Então, ela é sensível a campos magnéticos de amplitude do corpo biológico. Então, se você aproxima o seu corpo, o seu corpo tem uma radiação magnética. Por quê? Porque as células, elas se alimentam de íons. Cálcio, cloro, potássio, sódio, ferro. E esses íons, eles têm carga elétrica. E esse fluxo de entre-sai de carga elétrica provoca um campo magnético. Então, o nosso corpo, ele possui uma estrutura magnética. Então, quando você se aproxima de alguém, você leva um campo magnético. E, então, o que nós estamos entendendo é que, ao aproximar-se de uma pessoa, a glândula pineal, ela vai captar esse campo e, por esse mecanismo proposto, traduzir esse campo para uma informação neuroquímica. e essa informação vai reagir no cérebro e nós vamos estudar essas coisas. Fui clara nessa questão? Agora, se você chegar perto dos pés de uma pessoa, a pineal sente? Sente, porque aquela radiação magnética, ela vai criar o campo no corpo. Então, mas é a pineal que vai captar e vai levar para o cérebro aquela informação. Ficou agora claro? É importante vocês tirarem as dúvidas, porque senão não se entende a aula. Pode perguntar. Daniel, eu vi que você estava com um olhar perpociente. Perpociente, como é que é? O campo e a influência magnética, não de outra pessoa, mas no campo magnético de um aparelho eletrônico, uma coisa assim, que faz comunicação, por exemplo, qualquer isso aperta com a minha gente, a gente capta isso ou outra? Capta. Capta também. Mas você tem a frequência de sensitividade, né? A frequência de sensitividade, ela é biológica. É como você... Existem certas estruturas subatômicas que elas... Você não consegue obtê-las em campos magnéticos elevados. Por exemplo, neutrinos. Eu estou falando de neutrinos e não de nêutrons. Certo? Diferente. Certo? Neutrinos são partículas subatômicas que você só observa em sistemas biológicos, de baixa energia. Você não tem um acelerador linear de partículas? Você não detecta neutrinos. Então, onde é que você vai detectar neutrinos? Em lagos profundos, não é? Bloqueados pela água que está há muitos séculos ali parada, profundas, não é? Aí você detecta neutrinos, porque o acelerador linear de partículas tem uma energia muito grande para poder capturar o neutrinos. Não é? Então, assim, você tem certos campos magnéticos que eles são muito... muito... vamos dizer assim, grandes, vou falar dessa forma, para que o nosso organismo se sensibilize. mais um campo magnético que entra nessa frequência biológica, aí ocorre a sensibilidade. Não sei se foi claro. Ok? Ok? Bom, já ocupei a lousa toda. Entendido isso, Daniel? Ok? Diga. Vamos então entrar no cérebro para a gente poder discutir essas coisas todas. Ah, que ótimo que é fazer um conjunto esse trabalho. Ah, que ótimo que é. Um! Ah, que ótimo que é! então nós vamos identificar algumas áreas do cérebro só que nós vamos vamos dizer para ganhar na didática a gente vai perder no rigor científico porque se eu for colocar as coisas com toda a ciência é muita coisa que não dá para explicar está certo? então essa região que vai da pineal ao lobo frontal é uma região com uma dominância de um neurotransmissor chamado dopamina e é uma área de de juízo crítico não é? tá? você vai encontrar aqui nessa área que é uma área cortical você vai encontrar representações da escrita da fala da motricidade inclusive a Linda ela comentou sobre a relação da dopamina e o aprendizado porque a área do juízo crítico a área da cognição ela envolve esse triângulo que vai da pineal ao lobo ao lobo frontal é interessante que a dopamina é uma substância que age no sistema vascular e é usada nos tratamentos de terapia intensiva para sustentar o funcionamento cardíaco é porque essa área frontal ela é irrigada pela artéria cerebral anterior e essa artéria cerebral anterior ela vem das carótidas e nas carótidas é que nós temos os órgãos sensoriais da pressão arterial então existem relações químicas entre a cabeça e o coração vamos dizer assim bom aqui você tem a área na área occipital você tem a área de percepção visual quer dizer o olho ele é um órgão sensorial ele capta a imagem mas a percepção da imagem você toma consciência se a imagem ela é processada no lobo occipital está claro essa não é? está bom? tá? é existe bom aí aqui embaixo você vai encontrar o hipotálamo e a hipófise para você localizar isso é acima do céu da boca tanto que você acessa a hipófise cirurgicamente através da base do nariz né? tá? o hipotálamo ele vai ter um comando sobre a parte hormonal isso a parte imunológica e a inervação das vísceras autonômico nervoso cícero e ele vai estar ele vai ter quatro núcleos responsáveis por alguns comportamentos são comportamentos psicobiológicos a fome sexualidade a agressividade e o sono quando eu digo que eu estou ganhando na didática e perdendo um rigor científico é porque as áreas não são tão geométricas conforme eu estou colocando tá certo? bom eu vou explicar um conceito paralelo para depois nós aplicarmos aqui tá? quando você tem uma sensibilidade por exemplo o tato não é? e você tocou alguma coisa então o órgão sensorial captou um estímulo esse esse estímulo ele vai do órgão sensorial até a córtex quando chega na córtex você percebe se não chega na córtex você não percebe tá? essa via que vai do órgão sensorial até a córtex cerebral é chamada via lemniscal é uma via neurológica ok? ok? o que ela vai fazer? ela vai provocar uma onda elétrica nessa região correspondente a essa função sensorial pontualmente tá? agora se você tiver uma pessoa dormindo aquela pessoa ela é surda e você faz um barulho ela vai acordar e ela vai ouvir um barulho dentro da cabeça que não veio pelo ouvido há muitos anos atrás eu atendi uma bailarina canadense de uma cidade chamada Vermont existe? e ela era estudante de dança da universidade local às vezes por coincidência até poderia ser que estivesse aqui e ela foi ao consultório dizendo que ela era cega mas ela suspeitava que ela não fosse porque como ela poderia dançar no palco e ela assistia aos espetáculos de dança então talvez ela não fosse cega mas ela era cega então existe uma outra via neurológica que é chamada extra-leminiscal extra-leminiscal e que não não existe um órgão sensorial específico que capta na minha hipótese é a pineal e ela vai ativar a estrutura subcortical difusamente de todo o cérebro diferente da estimulação cortical da percepção sensorial leiminiscal está claro? então a pessoa ela vai ouvir um barulho dentro da cabeça um barulho que não veio do ouvido uma voz ou vai ter uma visão dentro da cabeça então ela fala fechei os olhos e vi uma pessoa ela vê não com os olhos ela vê dentro da cabeça pela via extra-leminiscal ok? na minha hipótese de trabalho esse é o mecanismo da clare audiência clarevidência e inúmeros fenômenos de percepção usados no body talk não é? se você vai captar informações que não é com o olho não é com o ouvido não é com o tato é uma informação que chega dentro da cabeça é extra-leminiscal é esta via que o terapeuta de body talk vai usar para detectar alguma coisa fui claro nessa questão? tá? o eletroencefalograma ele detecta alterações da córtex mas não da região subcortical às vezes esta alteração difusa pode provocar sobressaltos na córtex e você tem alterações no eletroencefalograma do paciente que não são alterações patológicas mas são coisas diferentes como uma interferência subcortical que sobe para a córtex e provoca uma série de alterações que são sinalizadores de fenômenos fenômenos sensoriais ou extra-sensoriais ou mediúnicos não é? tá certo? e que faz parte do de nossas pesquisas sobre estados de transe estados de transe bom qual é a importância dos estados de transe é que estados de transe e possessão espiritual passaram a ser diagnóstico médico e constam no código internacional de doenças no item f44.3 e fazem o diagnóstico diferencial das esquizofrenias dos transtornos de múltipla personalidade significando um estado único e nesse contexto a medicina adentra os estudos da mediunidade se você averiguar o DSM-5 na associação americana de psiquiatria o capítulo sobre transtornos dissociativos você vai ver textos explicando que o paciente apresenta sintomas como se o espírito de uma criança ou de alguém morto se manifestasse e assumisse o seu comportamento exatamente nessa linguagem a medicina entra dentro desse universo é por isso que nos Estados Unidos e na Inglaterra as universidades pelo menos 50 das melhores universidades americanas e a Royal Medical Society britânica apresentam pesquisa e cursos sobre medicina e espiritualidade e pesquisas sobre mediunidade e vida após a morte congruentes do governo e esse universo de pesquisas interferiu no código internacional de doenças o que significa significa que principalmente mas não somente mas principalmente nas doenças psiquiátricas e neuropsiquiátricas em que você não tem uma identidade única porque você não tem uma doença psiquiátrica que se configure como uma entidade única as doenças psiquiátricas e neuropsiquiátricas são sempre síndromes que representam associações de comorbidades então a pessoa tem uma ansiedade com fobia com angústia com pensamentos intrusivos com depressão com insônia então as desordens elas não são a pessoa tem uma doença de Parkinson que surgiu a partir de uma depressão uma doença uma depressão que provocou atrofia cortical e partiu para o Alzheimer a dor crônica apresenta as mesmas lesões cerebrais que a depressão idênticas então são são comorbidades que compõem uma síndrome na minha hipótese de trabalho o elemento que provoca a coesão dessas comorbidades compondo a síndrome é o estado de transe ou o envolvimento ou a formação de redes mentais que configuram as possessões ou obsessões espirituais estou sendo claro com com vocês tá ah por que como é que eu a partir do que que eu estou deduzindo isso a partir de 30 anos de prática médica há 30 anos investigo nos pacientes observando exames dados há 30 anos observo para poder deduzir o que estou falando há cerca de uma década é essas observações que viemos fazendo se tornaram protocolo de pesquisa da faculdade de medicina da universidade de são paulo e da universidade federal de são paulo então já não são ideias somente da minha cabeça elas passam a configurar linhas de trabalho de pesquisa do meio científico universitário está Daniel eu tenho duas perguntas a primeira é temos como muitas vezes na literatura espírita conseguimos com os nossos pensamentos bloquear ou diminuir qualquer referência interna como que isso se encaixa a minha pergunta seria ter como bloquear isso através da nossa ao contrário de um remédio quando eu estou com um problema em uma outra forma e uma outra pergunta é de todos os pacientes que você atendeu você tem alguma ideia qual a porcentagem da população que sobra alguma influência disso obrigado esse é o motivo da aula responder essa sua pergunta bom nós observamos que existem duas grandes tendências de estados de transe uma tendência centrífuga e uma tendência centrípeta então ou a pessoa ela tem uma dominância do fenômeno centrífugo com experiências de saída fora do corpo ela tem uma facilidade de desdobramento desdobramento nós temos um desdobramento que oscila a cada 90 minutos todos nós a cada 90 minutos você sai um pouco do corpo e volta quando você sai do corpo você fica tendente ao transe ao sono ou à hipnose e quando você sai desses 90 minutos você fica alerta ok a cada 90 minutos pronto aí depende de cada pessoa tem pessoas que tem dominância do desdobramento e tem esse desdobramento por um tempo mais largo então ela sente o que o outro sente sente o ambiente capta a psicosfera e confunde o que ela sente com o que o outro sente já lhe dou a palavra então ela chega num ambiente onde tem muita gente ela entra em pânico porque ocorre uma captura-se uma intensidade muito grande de informações em desdobramento uma criança nessa condição ela capta tanta informação que ela tem dificuldade de focar então ela não tem déficit de atenção ela tem uma hiper atenção o que ela não está conseguindo é focar isso então essa pessoa esse estado de desdobramento ele também ele provoca é como uma pessoa que estivesse olhando do alto de um edifício olhando do alto do edifício ela consegue ver que essa pessoa que está nessa rua vai encontrar com essa pessoa que está nessa outra rua ela tem uma antevisão dos fatos então com essa antevisão dos fatos ela tem uma ansiedade de antecipação ela tem déjà vi ela tem uma série de fenômenos que se transformam em distúrbios vamos dizer ela também fica muito autocrítica porque ela tem uma visão muito ampliada de coisas que já não tem mais importância dentro de si e ela remoi fica muito autocrítica quando a pessoa tem esse desdobramento ela exala energia energia magnética alguém que está perto dela se sente bem com ela mas ela fica desgastada essa energia que ela exala através da mineral também? não ela exala ela exala essa energia ela vem das mitocôndrias das células do foco celular onde se produz energia toda toda célula produz energia essa energia ela é produzida na mitocôndria intracelular que é para onde chega o oxigênio que você respira quando aqui chega o oxigênio aqui é produzida energia tá parte dessa energia é transformada em caloria parte dessa energia ela é dispersa é essa energia que ela desprende entendeu? é essa energia é aquilo que se chamava de ectoplasma isso ocorre também em fluxos de 90 minutos ou é constante? isso ocorre de forma fisiológica se você tiver equilíbrio mas por exemplo vamos supor você 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 vai dormir por exemplo você deitou às 22 horas e o sono biológico seu vai até 5 da manhã hipoteticamente tá então você vai ter um desdobramento e isso vai provocar um jogo de energia esse jogo de energia ele está em equilíbrio com o processo de reorganização da atividade biológica que vai terminar aqui então você teve uma reorganização produtiva da energia mas você falou ah tá escuro vou dormir mais um pouco não é? 5 da manhã se você acordou se esse é o horário que o seu corpo já terminou o processo você está alerta disposto se você diz ah vou deitar mais um pouco e você vai dormir de novo aí você já entrou em desdobramento aí já perdeu a coordenação com a fisiologia corporal aí você perde energia aí você às 5 da manhã estava disposto às 7 da manhã você está cansado aí você fala vou dormir mais vai para 10 da manhã você está cansado eu falo eu durmo tanto e cada vez fico mais cansado porque aí houve perda de energia não estou sendo claro na ok então isso depende o que acontece quando a pessoa ela perde o equilíbrio desse sistema e ela começa a exalar uma quantidade muito grande de energia ela praticamente enlouquece porque a mente dela não para porque ela capta muita informação das pessoas ela sente tudo a mente não para ela começa a passar mal desculpa minha é o que eu não entendi os 90 minutos são o que? se você está falando que tem ciclo mas essa essa energia é constante qual que é a relação do ciclo com o resto não está claro que resto que você se refere estou dizendo que a gente faz essa relação de energia constantemente exato mas veja o ciclo ele é constante não é? é um ciclo de 90 minutos contigo então a energia que você dispersa o que você capta ela é maior ou menor de acordo com o ciclo ou isso é constante? não existe o ciclo fisiológico tá como existe o peso ideal como existe o tempo ideal de desgaste de trabalho como existe o equilíbrio emocional mas você não tem a pessoa com peso ideal que trabalha com as horas adequadas que tem equilíbrio emocional você não tem essa pessoa essa pessoa ela entra em desequilíbrio nesse sistema então eu estou dizendo que esse é o ciclo fisiológico mas a pessoa ela não consegue manter o equilíbrio desse sistema como quantos sistemas nós não mantemos o equilíbrio peso emoção estresse o que mais? não é? então 90 minutos seria o ciclo ideal ideal é o ciclo biológico é o ciclo biológico não é? mas esse sistema ele não ocorre na realidade porque nós temos uma série de fatores que nos tira do equilíbrio não sei se ficou claro agora é importante perguntar ficou né? bom então o que acontece você vai ter pessoas que esse desequilíbrio é bem grande você fica então 90 minutos em desdobramento em alerta é só que há pessoas que que esse desdobramento ele fica over não é? você percebe a pessoa ela está com o olho distante ela não consegue focar ela ela é agitada ela você percebe no olho da pessoa que ela não está ali não é? você percebe no olho da pessoa diga por causa desse circunstão que talvez é difícil você se concentrar na atividade por exemplo oito horas e que ininterrupta você vai ter um momento de maior ou menor exatamente você tem que conhecer esse o que ocorre é o seguinte é nós não obtemos informação somente sensorial cognitiva nós também obtemos informações extra cognitivas que são importantes quer ver uma coisa? eu vou fazer uma pergunta para vocês quantos tipos de órgãos dos sentidos que nós temos e que a medicina reconhece ao microscópio? quantos? quantos? quantos quantos tipos de órgãos dos sentidos que se reconhecem ao microscópio? five isso significa que você usa 17 órgãos dos sentidos sem nunca ter sabido eu queria fazer uma pergunta você falou do sono se deita às 22 horas e acorda cinco e se deita às 22 horas e só consegue dormir assim é é não aí já é um distúrbio do sono tá aí entra dentro da patologia do distúrbio do sono o que eu estou querendo explicar aqui o conceito é do desdobramento fisiológico e do desdobramento que já perde energia tá você tem por exemplo aquele executivo que tem home office ele fala ah posso acordar mais tarde nossa é pior coisa porque ele ficou ah já lhe dou a palavra viu ele ficou a noite toda exalando a energia do sono aí ele dormiu um pouco mais ele perdeu energia ele já tá assim com cara de ovo e é ali que ele vai trabalhar debaixo daquela energia então ele não rende então a pessoa precisa de encontrar qual é o horário correto de acordar que você acorda disposto e sai de casa não sei aqui como é que é sair de casa lá no Brasil aí você põe um short uma camiseta e viva sai com o cachorro abre a janela pra entrar sol e ar abre pra sair o ectoplasma do sono e aí você pode voltar e aí passa aquele marasmo com aquela energia no meio mas tem pessoas tem pessoas que tem por um mecanismo genético eles tem um desdobramento muito acentuado então ocorre a percepção eu vou passar a palavra pra vocês assim que eu fechar esse raciocínio então ocorre um alargamento de percepção muito grande a pessoa quase enlouquece ela fica com a cabeça agitada que não para e ela altera muito o comportamento uma hora sente alguma coisa depois sente diferente uma hora gosta outra hora não gosta uma hora tá de humor de um jeito outra hora tá de humor de outro jeito e ela no primeiro momento capta muito ela fica ansiosa ou fóbica e num segundo momento aquela energia gasta e ela entra num shutdown que é um sintoma muito parecido com a depressão intratável com o medicamento antidepressivo então se não houver um diagnóstico correto disso é antidepressivo 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 e não melhora do quadro depressivo porque está relacionado a esse quadro a esse fenômeno não é? você ia falar mil até as cinco horas levanta e vai fazer outra coisa mas não fica naquela opção você também vai ter enxaqueca eu fiquei pensando eu entro no desdobramento trabalho canto a cabeça pode ser mas eu vou entrar nesse campo da enxaqueca daqui a pouco daqui a pouco eu vou falar sobre enxaqueca sobre dor de cabeça você ia falar também primeiro assim voltando um pouco para o cerebral falso paralisia cerebral paralisia cerebral isso então se a lesão se a gente pensar que a lesão é na parte do motor eu vou entrar ainda em lesão cerebral é deixa eu explicar o funcionamento para a gente entrar dentro do cérebro com as patologias completamente eu queria considerar uma autista como um ensado de desdobramento completamente é isso é exatamente isso completamente já me dou a palavra Daniela eu só gostaria que você pudesse terminar seu pensamento com os 22 dólares ah estou querendo dizer é que nós estamos nós estamos captando informações que vocês não tinham ideia e que são necessárias e que não é uma informação que você possa racionalizar na sua cabeça mas ela é importante para você sustentar os raciocínios que você precisa formar e como elas são divididas não é? tá? a gente aos pouquinhos nós vamos montando é como se fosse um quebra-cabeças a gente vai montando não é? Daniel o horário de dormir significa que a gente vai acordar automaticamente na hora que é melhor para a gente ou talvez se eu posso eu vou fazer um teste já pode pensar deixa eu pôr o desperdador assim porque é como eu fico a 6 e como eu fico a 7 e como eu fico é eu no meu caso por exemplo eu percebi isso eu percebi isso por causa do meu cachorro eu foi a primeira vez que eu percebi porque eu eu tinha um home office de pesquisa eu trabalhava na universidade fazendo pesquisa e parte dos dias havia dias que eu podia ficar em casa tipo home office no computador e eu sentia muito mal o mundo rendia não é? e eu comprei um cachorro e era 5 da manhã ele queria viver e eu percebia que para não sujar a casa eu já descia com ele para a rua não é? e eu percebia que eu sentia muito bem muito muito bem e e eu falei nossa mas como eu acordei tão cedo e estou me sentindo tão bem não é? tanto que até hoje esse meu cachorro já é falecido mas todos os dias eu agradeci esse meu cachorro porque ele ele me fez viver coisas que eu não imaginava eu passei a viver porque eu descobri isso o meu horário de acordar é 5 da manhã tanto que aqui no Canadá eu acordo às 3 sem relógio 3 horas pá desperto olho vou sair não aí se eu vou deitar eu sei que vai acontecer isso meu Deus eu juro pra você que eu tomei de Tilenol porque dá dor de cabeça mesmo então eu tento acordar e passar com o cachorro sair na rua fazer alguma coisa então eu descobri isso foi com então você vai descobrir de algum jeito mas eu acho que não é com despertador tem que ser uma coisa mais natural é o relógio biológico é o nosso relógio você precisa se perceber você precisa se perceber se sentir de forma natural não é? bom o que acontece o que acontece quando a pessoa ela tem muito desdobramento ela exala muita energia então ela entra nesses ou ela está muito agitada porque cata tudo porque essa energia ela conecta e depois ela tem uma queda um shutdown então ela está assim bipolar é um tipo de bipolaridade atípica que é entendido como bipolar e não é o bipolar entendeu? bom o que vai acontecer? existe um mecanismo protecional que o organismo é como se ele percebesse esse excesso então é um mecanismo de autorregulação então o que ele vai fazer? para a pessoa não enlouquecer vamos dizer assim o organismo absorve esse magnetismo absorve essa energia ocorre muito o que vai acontecer? essa energia que dissipava ela vai para a formação de caloria então a pessoa ela come alface e engorda ela come alface e ela engorda entendeu? ela toma um remédio ela está tomando um remédio e fala o remédio engordou não é é porque tudo engorda porque ela está desviando para a caloria esse excesso calórico não vai só para a pessoa engordar ela também vai formar formações ectópicas cisto pedras cisto de ovário cisto de tiroides cisto renal cisto hepático pedra de vesícula pedra de rim endometriose tumores mioma vai formar vai começar a formar tecidos tumores malignos também não é? é um excesso de energia que tem no organismo da pessoa então como é que a gente faz nesse caso? nesse caso você precisa balancear os sintomas às vezes você precisa usar o remédio está com dor está sangrando porque metrorragias ou colitis ulcerativas também são excessos tá? endometriose então você vai tratar aí você o que que eu eu tenho feito? ensinar o paciente a lidar com esse excesso de energia então o que que eu faço? por exemplo o meu paciente ele está com câncer assim que ele está dominando o câncer ele já está em quimioterapia ele está ele já está mais vamos dizer assim no equilíbrio mais estável ele vai aprender a doar energia porque ele produz em excesso então ele vai doar energia para o paciente e outro que está com câncer ou ele não tem o câncer ele tem mioma cisto de ovário pedra na vesícula pedra de rim cistos tumores qualquer que seja mesmo perigo vou colocar para doar energia nenhuma chegar e desejar ó que você esteja nenhuma mentalizar uma luz desejar o bem perto do outro paciente ali ali cede sua mão sem técnica é sentimento presença não é? aí ele começa a perceber esse jogo de energia e aí ele começa a aprender a regular é como andar de bicicleta você cai 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 depois você não cai mais nunca mais então você aprende a lidar com a com a energia e de uma forma tão automática como você aprendeu a andar de bicicleta não sei se foi claro na na questão se ele tem a tendência a absorver essa energia o que basicamente ajuda a causar o câncer de tímido ele nesse processo ele não pode absorver a energia do outro também? ele precisa doar o excesso que ele tem é isso que ele estava assim a transferência é física porque a transferência de energia é física exato aí é aquele excesso ele controla de uma maneira de uma maneira de uma maneira ele se coloca de uma maneira de compaixão de auxílio de doação mentalizar essa transferência mentalizar tentar perceber porque essa é a questão ele perceber porque aí ele vai aprender a controlar então ele não vai de repente perder a energia alguma vez quando ele encontra com uma pessoa ele não vai captar alguma coisa de alguém de uma forma aleatória que ele chegava lá com aquela pessoa ele já sentia mal ele já fica mais imunizado ele consegue jogar com a energia dele e o que acontece ele vai fazer um regime ele consegue emagrecer ele tem ele tinha pedra de rins melhora começa a melhorar o prognóstico não é? não é? o cisco o cisco de tiroides ele está fazendo o tratamento do câncer que tem que fazer os tratamentos que tem que ser feito mas o prognóstico é muito melhor entendeu? porque ele está aprendendo a veja existe a matéria do nosso corpo apresenta uma imensa quantidade de partículas atômicas todas as partículas atômicas elas passam por processo de tunelamento as partículas atômicas por exemplo elétrons eles não ficam só na nossa dimensão eles vão para outra dimensão também vão e voltam o índice de tunelamento de uma partícula tá? é outra dimensão a outra dimensão é o seguinte se você fizer nós temos aqui três dimensões certo? se você fizer a triangulação em um observatório astronômico se você fizer a triangulação de três estrelas a soma dos ângulos internos desse triângulo vai ser maior que 180 graus por quê? porque o espaço é curvo toda vez que você tem a curvatura do espaço por exemplo por exemplo empresta uma folha de papel vamos por que essa folha ela tem duas dimensões se eu curvo essa folha ela curva para a terceira se aqui tem três dimensões e eu curvo eu curvo para a quarta dimensão essa quarta dimensão é que Einstein chamou de espaço-tempo agora se você se você pegar as forças que as forças que estruturam a matéria do universo a gravitação a força nuclear fraca a força nuclear forte e o eletromagnetismo essas são as quatro forças que regem a matéria do universo matematicamente você consegue associar a força nuclear fraca com o eletromagnetismo hoje isso deu o prêmio Nobel para o abdussanão para que saneja falecida então o que acontece a a única a única possibilidade de você unir todas essas forças com uma força única é você reunir as equações dessas forças numa matriz e essa matriz através de cálculos complexos da álgebra linear abre dez dimensões de espaços não só quatro atualmente já se tem a concepção que esses espaços eles são reais fisicamente reais tanto que os laboratórios de física eles deixaram de ser nas salas os melhores laboratórios passaram seu espaço sideral para poder estudar a matéria presente nessas outras dimensões do espaço através desse conhecimento foi construído o microscópio eletrônico de força atômica nós trabalhamos com esse microscópio na Universidade de São Paulo baseado no princípio de que uma partícula é capaz de sair da nossa dimensão caminhar por outra dimensão e voltar é baseado nesse princípio o microscópio a partir desses experimentos se deduziu uma fórmula complexa que diz qual é a probabilidade de uma partícula qual é a frequência aliás com que ela sai da nossa dimensão e vai para outra e volta e esse número nunca é zero todas as partículas elas se afegam de uma dimensão para outra mesmo com gravidade a gravidade está presente em todas as dimensões é a única força é a única o graviton não é? ele transita por todas as dimensões o graviton vai ser o graviton que vai se associar ao neutrino é o graviton que vai se associar ao neutrino então o que ocorre você vai o que vai acontecer vai acontecer o seguinte na relação entre massa e energia você vai ter que a nossa dimensão a relação de massa e energia a energia diretamente proporcional ao produto inicial da massa pela velocidade da luz ao quadrado é inversamente proporcional a 1 menos a velocidade da partícula sobre a velocidade da luz ao quadrado com a velocidade da partícula tendente à velocidade da luz essa é a fórmula convencional do Einstein não é? agora é uma função quadrática você vai ter dois resultados o outro resultado ele vai admitir que a velocidade de uma partícula ela pode ser superior à velocidade da luz e isso é o que está sendo chamado de táquio na nossa hipótese de trabalho o que é o táquio é a partícula que tunelou para outra dimensão e como o meio de propagação é livre a velocidade dela dispara e passa a obedecer essa outra fórmula e se torna um táquio quando volta volta para o nosso meio de propagação ela reduz velocidade e você não detecta mais um táquio isso só para finalizar isso tem uma importância muito grande quando você vai estudar por exemplo os efeitos de transmutação de cura espiritual para estudar essas curas que são estatisticamente anômalas você precisa recorrer ao conhecimento desse domínio não é acho que a gente vai para o intervalinho aqui fiziológico 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 lá em São Paulo eu dou esse assunto em dois anos de aula por que eu estou aqui falando com vocês? para fazer a misagem não eu quero parceiros eu quero parceiros os meus alunos eles são meus parceiros eu quero parceiros porque para para aprofundar cada item desse precisa de gente então eu estou aqui para fazer parcerias você que gostou de um assunto vê o professor de estatística falar puxa tenho vontade de reconhecer os trabalhos que eu fazia na universidade pronto não é? então é fazer parcerias para aprofundarmos esses conceitos que não vou conseguir fazer sozinho tá certo? então eu tenho uma proposta de direção entendeu? o que a gente precisa é de formar estudantes ou pessoas interessadas em voltar a estudar para juntando esforços fazer as publicações e as publicações estruturadas em cima das experiências só para a gente eu falei aqui de fórmula de Einstein né? vocês sabem como é que funciona na prática a fórmula de Albert Einstein? então eu vou fazer bem simples aqui aqui é a massa tá? então vamos supor que que seja uma azeitona um grama certo? ok? aqui a velocidade da luz qual é a velocidade da luz? 300 mil vamos colocar assim bem simples né? só que é ao quadrado isso dá quanto? dá muito grande né? então significa que uma azeitona tem energia dentro dela tão grande que iluminaria Nova York por um ano isso é que fala a fórmula do Einstein o quanto de energia que tem guardado dentro da matéria então quando você comer azeitona guarda o caos eu falei em Portugal isso no olho dos meus amigos portugueses brilharam porque são os maiores produtores de olivas mas eles entenderam a piada olha você sabe que Portugal 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 é um país tão maravilhoso tão impecável que é admirável o trabalho dos portugueses você percorrer aquelas estradas com a natureza conservada as edificações a educação é uma coisa assim do outro mundo então nossa o Brasil vai alcançar isso ainda um dia daqui a 100 anos você sabe que eu tenho orgulho do Brasil ter sido colonizado pelos portugueses porque o Brasil não tem uma economia alicerçada na guerra a economia do Brasil vem do braço do povo não vem de tanque de guerra de caça e de navios de guerra porque se houver paz a indústria de muitos países então eu tenho orgulho porque o povo português todos os países que eles colonizaram foram países que conseguiram se estruturar estão se estruturando mas só vem a paz país que teve guerra e que foi colonizado por português como Angola por exemplo foi quando os Estados Unidos e a Rússia resolveram entrar não é? então você o Brasil está aparecendo toda a corrupção mas lá a corrupção aparece entendeu? 70% dos recursos da África que deveriam ir para a pobreza para sanear a fome somem na corrupção das grandes indústrias multinacionais e isso é estatística conhecida então a gente precisa de rever muito a nossa visão de mundo para não ficarmos como o gado e para não falar mal do gado eu até enxergo o boi como alguém que está olhando olhando e dizendo só quero ver o que eles vão fazer bom eu quero transmitir um conceito que é muito importante em termos de horizonte de caminhos quando você quando você tem a equação do Einstein ampliada essa equação significa que a velocidade vibracional de uma partícula atinge no máximo a velocidade da luz é como um carro uma Ferrari numa estrada de terra uma estrada esburacada não pega velocidade ela tem uma velocidade limite para manter a estabilidade então vamos vamos dizer a máxima velocidade da partícula é a velocidade da luz então essa velocidade aqui é quase a velocidade da luz então é assim deixa eu colocar direito se v é quase igual a c esse número é quase igual a 1 então 1 menos quase 1 dá 0,0000001 não é? então quando você tem quando você tem uma equação assim 1 sobre 0,1 quanto é que dá? 10 não é? 1 sobre 0,01 100 não é? então esse número você concorda que é uma energia grande? tá? é uma energia é a energia da bomba é a energia grande não é? tá certo? aí a outra equação admite-se que a velocidade da partícula é infinita isso por quê? porque muda o meio de propagação não é mais a estrada de terra é outra dimensão do espaço onde a velocidade é instantânea porque é uma highway tá certo? então a por que que essa equação foi deixada de lado? porque se uma partícula atinge velocidade superior à velocidade da luz o tempo é negativo volta o tempo isso derroga a lei de causalidade só que todo o processo de consciência envolve regressão no tempo porque pra você reconhecer a uma pessoa você volta no tempo sempre o pensamento sempre volta no tempo e a evolução é uma eterna trajetória de retorno a Deus evoluir é voltar só que voltar com as nossas próprias pernas voltar com sabedoria mas voltar então isso dá uma impressão de tempo negativo portanto o tecido que estoca a memória precisa ser formado de um tipo de matéria que volta do tempo então muito provavelmente o corpo espiritual ou perispírito que é o corpo que nós temos quando vamos para a dimensão espiritual é constituído por um tipo de matéria que obedece a essa equação ou seja o tempo regride para poder estocar a memória agora se você colocar essa equação para funcionar a velocidade máxima é infinita então esse número é infinito infinito dividido por a velocidade da luz é infinito menos 1 é infinito raiz quadrada de infinito é infinito m0c² dividido por infinito quanto é que é? é um número infinitamente pequeno é a chamada energia sutil mas é uma energia pequena? não veja o universo está evoluindo para onde? para frente o Big Bang o universo está em expansão então se você observa o universo de onde você está você vai ver a energia diminuir mas não é porque ela é pequena é porque ela está ficando distante se você vem para cá se você está aqui ancorado aqui não é? você observa a expansão do universo o universo vai diminuindo a energia vai se afastando tá? qual por que o que acontece com o objeto quando ele está se afastando ele assume a coloração azul por efeito duplo por isso o céu é azul o céu é azul porque o universo está se expandindo e por que o sol puxa para o vermelho e o amarelo porque a energia está se aproximando então quando a energia está se aproximando puxa para o vermelho efeito doper está claro? isso? não é? por que o chakra coronário puxa para o azul? porque ele está ligado a evolução do universo a expansão então o vidente o enxerga como azul e por que o chakra genésico é vermelho? porque ele ancora a energia para cá então o doppler é vermelho ficou claro? easy? easy? fácil? gente para entender os mecanismos da relação entre o corpo e o espírito precisamos estudar as estrelas bom voltando agora para o cérebro levanta levanta quando a glândula eu tenho observado quando a glândula pineal ela a tomografia ela não apresenta cristais não apresenta a pessoa tem uma dominância do fenômeno de desdobramento é uma dominância não quer dizer que é somente esse fenômeno que ocorre então menos cristais mais sai do corpo certo? e aí o que acontece quando a pessoa tem essa experiência fora do corpo cai a pressão arterial cai a frequência cardíaca aumenta a peristalse do aparelho digestivo por quê? porque ocorre fenômeno colinérgico ou seja o neurotransmissor do sistema nervoso autônomo que domina é o parassimpático é o colinérgico tá? então a barriga ronca faz barulho a pressão cai a pessoa tem uma sensação de desfalecer então movimenta o aparelho digestivo e fica sensível quando a pessoa ela apresenta muitos cristais então ela ancora o campo magnético então ela é aquela pessoa que recebe o espírito que ela tem mediunidade dominante de incorporação então ocorre aumento da pressão arterial aumento da frequência cardíaca aumento do fluxo renal diminuição do peristaltismo digestivo aumenta a circulação da cabeça e isso pode dar dor de cabeça aumenta diminui a circulação periférica fica mão fria pé frio pé frio pessoa mal influenciada então são são fenômenos são fenômenos em que a pessoa tem uma dominância de um ou de outro agora essa estrutura ela é genética normalmente de hereditariedade materna e pode haver uma fenotipia quer dizer uma transformação já lhe dou a palavra uma transformação por outros fatores por exemplo se a pessoa tem se ela nasceu com a fenotipia da incorporação com os cristais mas houve uma cirurgia na cabeça ou a pessoa usou drogas ou álcool ou foi uma criança que teve muita briga em casa e ela ficava alheia às brigas dos pais violência violência não é ou quando há a morte da mãe ou do pai alguém muito próximo a pessoa além de ter a faculdade de incorporação ela fica com o desdobramento mesmo com os cristais ela também fica com o desdobramento por indução se morreu um familiar é de visita visita os pais a mãe que faleceu visita então se tem muita briga em casa é por abstração ela sai do corpo para fugir então os pais estão se matando e ela está brincando ali alheia entendeu e ou o uso de drogas que são indutoras a maconha induz o desdobramento e outras drogas também e e pode provocar os sintomas do desdobramento não é e a a pessoa acaba desenvolvendo essa quando eu digo desenvolvendo só para eu fechar o raciocínio senão fica complicado para quando ela desenvolve quando eu digo desenvolver o desdobramento quer dizer começa a acontecer um desdobramento não necessariamente sob o controle da pessoa agora quando a pessoa ela nasce com esse perfil tá por exemplo no caso da mulher ela praticou um aborto ela fica com a mediunidade de incorporação porque a gravidez ela é um fenômeno de incorporação isso a gravidez é um fenômeno de incorporação a mulher grávida incorpora no espírito por quê? porque os hormônios reprodutivos são os mesmos do fenômeno de incorporação tanto que no pré-menstruo a mulher ela está como grávida o útero está com o endométrio preparado para receber o embrião os seios com os ductos lactíferos aumentados não é? pronta para receber o espírito se não vem o espírito reencarnante ela está aberta para qualquer entidade e ela pode captar personalidades negativas e fica nervosa irritada tem sintomas então a mulher no pré-menstruo ela fica predisposta à incorporação quando ela fica grávida ela aciona esse processo de incorporação e se ela interrompe a gravidez se você você tem a gravidez e tem o processo natural abre e depois fecha se você interrompe é como um elástico que você esgarça fica aberto e a mulher fica com esse potencial de incorporação que pode dar sintomas então existem variantes desse processo o que acontece quando a pessoa ela vamos dizer assim vai capturar uma onda mental de um espírito a pineal capta e vai levar para uma área do cérebro chamada tálamo o tálamo é a secretária eletrônica do cérebro todos os órgãos dos sentidos exceto o olfato que é outro capítulo apresentam estagiam as informações ficam arquivadas no tálamo existe uma via neurológica tálamo-cortical então se a informação chega na córtex você tem consciência se a informação chega na córtex você tem consciência que não chega ela não você não tem consciência mas ela pode essa informação ela pode afetar o sistema límbico e você ter alterações emocionais sem ter a percepção de que é uma interferência uma tristeza um choro um um sentimento que chega porque você tá captando alguma interferência e essa interferência ela não chega na córtex você não percebe não toma consciência mas ela reage no sistema límbico que é a área emocional por isso que a mulher faz aborto nunca esquece às vezes todo mundo lembra daquela experiência pode ter uma relação mulher que faz aborto nunca esquece eu acho que nós nunca esquecemos dos nossos equívocos até que nós resolvemos aproveitar os nossos equívocos não é pra acertar nossa vida por caminhos reparadores você tá envolvendo juízo de valor você tá envolvendo juízo de valor eu acho que a questão é que a gente não esquece os nossos equívocos até que a gente entenda que não somos perfeitos e que viemos mesmo pra aprender e que a gente resolva fazer diferente e às vezes até reparar não é então quando a gente repara você vai fazer o bem pra uma gestante que precisa de ajuda um bebezinho ou um orfanato você vai esclarecer os jovens não é você vai se lembrar do seu tropeço não digo o seu tô dizendo genericamente do seu tropeço como uma oportunidade de iluminação da consciência vamos dizer não é então eu acho que vai mais por aí a questão a questão é o seguinte se essa interferência ela reagir no hipotálamo a pessoa ela perde o controle ou da fome ou da sexualidade ou da agressividade ou do sono porque aquela interferência ela faz a pessoa perder o controle sobre o sistema do hipotálamo do tálamo veio pro hipotálamo atingiu os comportamentos psicobiológicos então ela perde o controle da sexualidade da fome do sono ou da agressividade e o interessante por exemplo ela entrou em depressão pensou em suicídio tal etc aí dá um remédio antidepressivo aí ela vai pra fome ela come engorda aí ela fala pro médico mas esse remédio tá engordando ele dá outro aí dá baixa da libido por quê? porque tá circulando aqui nesse não é? do hipotálamo pode atingir a produção hormonal endócrina ou imunológica então a pessoa passa a apresentar desordens autoimunes ou desordens endócrinas que o médico tem dificuldade de estabelecer uma coerência porque há um outro fator atingindo o sistema esse tipo de vínculo vínculo mental essa simbiose que são as obsessões espirituais muitas vezes provocam pensamentos intrusivos estão no estão no bojo no centro do transforme obsessivo compulsivo é dos processos autoagressivos das dos desentendimentos porque existe uma interceptação de uma terceira entidade talvez esse problema seja uma pedra no sapato no atendimento do body talk mas como fica para o psicoanálise se pode trabalhar os processos do psicoanálise também? pode o que acontece é o seguinte com essa interferência a pessoa ela tem um problema psíquico tá então vamos colocar assim esse problema psíquico é como uma energia que radia é esse que a psicoanálise vai precisar diagnosticar só que ocorre um acoplamento de ondas por ondas de mesma amplitude e frequência que amplificam esse ponto psicológico então quando a pessoa chega no consultório analítico ele vê esse sintoma e tem dificuldade de enxergar o elemento concreto nem o paciente consegue ter discernimento para poder ele tem a sensação de absoluta impotência ele acha que ele não tem futuro que não tem jeito então o que acontece esse paciente ele não é analisável o que é a análise? análise é você quebrar em partes para você entender o todo esse paciente não tem condição de ser quebrado ele já está muito cindido por essa interferência então não é possível para um paciente entrar em análise demora meses até ele se abrir para poder ser quebrado para poder ser analisado você não vai analisar uma pessoa que ela está sem controle dos sintomas dela então existe uma fase anterior ao processo analítico que é você dar acolhimento e você quebrar promover a quebra desse vínculo tá? então como esse é um processo de simbiose não é? precisa ser feito um trabalho com o paciente de mudança de sintonia tá? então às vezes isso está ancorado numa mágoa numa raiva em algum tipo de sentimento que exige da pessoa uma modificação mas ela não consegue fazer isso sozinha porque esse sentimento ele está ancorado por uma rede mental então nesses casos há necessidade de interferência magnética então você pode através de interferência magnética quebrar esse vínculo então quando o paciente entra no você vai fazer um hands-on por exemplo não é? e você já quebra aquela influência magnética e você naquela você tem oportunidade de você trabalhar a mente do paciente não é? olha pensa diferente coisa que ele não está conseguindo fazer lá fora e ritmicamente então você vai quebrando e você pode também acessar essa personalidade como? como? veja bem eu estou com um paciente que tem uma mediunidade de incorporação ele está facilmente ele se liga a entidades muitas vezes ele tem crises epiléticas ele cai ou ele ele fica nervoso quebra tudo em casa não é? ele precisa dominar esse fenômeno eu vou treiná-lo para que ele possa perceber que ele está sendo sugestionado por essa interferência quando ele percebe então eu vou treiná-lo para ele o que? para ele perceber para ele perceber ele vai precisar usar essa capacidade então eu faço um setting terapêutico que é como um psicodrama em que ele eu vou acionar esse mecanismo de incorporação sob regência não é? até que ele tenha domínio e ele possa usufruir desse dom para recepcionar espíritos de outros que estão interfindo em outros pacientes e ajudar no tratamento daqueles então eu tenho grupos de pacientes que já aprenderam a dominar o fenômeno e que vão ancorar as interferências do outro paciente que está iniciando um tratamento ao mesmo tempo ele passa por um treinamento pessoal um fortalecimento e ao mesmo tempo ele auxilia o outro formando uma rede de apoio mútuo e eu tenho nessas sessões que são chamadas desobsessão eu tenho pacientes islâmicos católicos espíritas budistas todos os tipos entendeu e que é um psicodrama transpessoal a desobsessão o que ocorre tanto a pessoa que tem desdobramento dominante quanto a pessoa que tem a incorporação elas elas têm sintomas que estão qualificados no F44.3 e se você orienta a pessoa para ela dominar o fenômeno ela quebra o circuito patológico então existem dois tipos de pacientes dois rádios os dois rádios estão chiando a nós estão chiando esse está chiando porque ele está quebrado e esse está chiando porque ele é muito sensitivo os sintomas são muito parecidos eu vou tratar com os mesmos remédios se precisar mas eu preciso perceber que esse não é doente ele é uma pessoa dotada de um potencial e ele vai precisar usar esse potencial para o auxílio humano para que ele tenha equilíbrio você saber discernir coisa e outra vai tirar mais da metade dos pacientes do hospital psiquiátrico vai melhorar o prognóstico de inúmeros casos de várias moléstias orgânicas e psíquicas então esse o fato de eu ter vindo do Brasil para o Canadá e vou para os Estados Unidos e vou para Portugal e vou para Itália e vou para todos os lugares do Brasil é para dizer isso que esse negócio de espiritual é muito sério você sabe que um paciente que ele tenta o suicídio ou que se suicida primeiro ele começa a se sentir um lixo depois ele começa a ouvir vozes dizendo que ele é um lixo depois essas vozes são tão insistentes e começam a sugerir para ele joga o carro pega a faca pula e as vozes vão dando detalhes até que se torne irresistível e ele comete o orto nós estamos só no suicídio nós estamos com um suicídio a cada 45 segundos quantas vezes você ouve bombeiros aqui em Toronto você já perguntou por que que tanta sirene de bombeiro pega fogo assim da cidade então esse assunto porque a medicina não foi capaz de sanear o problema de suicídio porque falta a compreensão desses mecanismos então esse assunto é uma ambulância a 200 quilômetros por hora correndo para socorrer gente então eu vim aqui para fazer parceiros para estudar algo que não é simplesmente uma fantasia intelectual com palavras bonitas mas eu estou vindo aqui pela realidade que eu vejo dia a dia e nós precisamos mudar essa situação e nós podemos mudar veja bem se uma charge como a do Charlie fez a guerra o quanto que uma charge não pode fazer a paz quantos de vocês poderiam se reunir para pensar para ver quais são as necessidades e o que você pode fazer e esse conhecimento ele permite entender o que ferramentas nós podemos agir e entender o porquê e não vai ser o remédio da indústria farmacêutica que vai fazer isso que é bom também é bom eu uso quando necessário mas não é hold deal nós temos muitos outros elementos que não dependem do médico porque o médico não promove saúde o médico ataca a doença e nós precisamos como cidadãos promover saúde qual é a técnica que você usa no caso do rádio quebrado e do rádio com a frequência qual é a técnica que você usa para defender um paciente do outro como é que se faz isso normalmente esse paciente muito sensível ele apresenta comportamentos que contrariam a sua ética interna então ele age de um jeito que encontraria a própria índole dele e o paciente quebrado ele não tem a ética estruturada ele precisa ainda de construir a sua força moral então você percebe que a pessoa ela age de um jeito que ela mesmo se pertencia por ter agido daquele jeito e ela não tem controle então ela ela tem aquela depressão ela não sai da cama mas ela quer trabalhar ela não é preguiçosa e você tem aquela pessoa que ela é um rádio quebrado ela faz de tudo para não trabalhar ela tem uma índole doente o que é doença doença é uma percepção como você percebe o seu problema se você percebe o seu problema com um caminho para você se melhorar você não é doente você não tem uma doença você tem um aviso do destino agora se você entra dentro do jogo da doença ó vida ó azar não é? aí é a doença é o rádio quebrado a pessoa se faz doente não é? você não consegue mudar a pessoa porque ela não quer aqui a pessoa quer mudar ela não está conseguindo eu tenho uma pinhada que ela literalmente ela via ela conversava com ele e depois começou a conversar e no mesmo instante em que ela estava literalmente normal em questão de segundos ela se transformava e quebrava o pau e obrigava aquela pessoa você já fez o que que a associação americana de psiquiatria é ela fala que os estádios de transe eles são descontínuos como você está explicando e os estádios patológicos são contínuos entendeu? agora uma pessoa ela pode iniciar esses fenômenos mediúnicos aos 10 11 anos de idade e a não identificação desse processo vai levando a uma série de sintomas e um novelo de síndromes que você perde a o fio da meada vamos dizer assim não é? você tem que desinovelar um novelo complicado até chegar na origem do problema que cria-se uma síndrome mesmo não é? você ia falar desculpa não ouvi isso você tem você tem por exemplo as terminações das bordas livres os corpúsculos de Krause corpúsculos de Baterpatine corpúsculos corpúsculos de Maize o seio carotídeo você tem os próprios setores viscerais os próprios setores somáticos então são um numerário de órgãos sensoriais cujas amplitudes funcionais são até um tanto quanto desconhecidas no seu escopo não é? gente o que eu queria concluir aqui com vocês a minha proposta é de fazer a medicina integrativa como integral espiritual com o a medicina formal não é? e aqui a gente fez o perfeito engajamento entre os fenômenos espirituais e os fenômenos orgânicos numa primeira abordagem quer dizer quando você fala de medicina e espiritualidade não é simplesmente você ir no consultório médico o médico te passa o remedinho e depois você vai na igreja rezar é um raciocínio é um padrão de raciocínio não é? e qual é que é o que é de mais importante em tudo isso? o mais importante é você entender o seguinte que toda a doença toda a desordem são um convite a uma ação transformadora o que que é karma? karma é atitude se você muda a atitude você sai do karma então a desordem a doença é um convite a mudança de atitude ela não veio para te derrubar ela veio para te engrandecer para mostrar os seus potenciais então trazer o conforto no tratamento da doença não é um único propósito da medicina nós precisamos perguntar qual é a missão da pessoa porque para uma pessoa adoecer ela gasta energia então é porque ela tem uma energia sobrando que ela está gastando para ter febre ela está gastando para ter inflamação ela está gastando para ter raiva ela está gastando para ter mágoa ela está gastando essa energia e ela precisa recolocar essa energia numa ação positiva então se a pessoa não sabe qual é a ação positiva ela não sabe para onde vai é como dizia o poeta Fernando Pessoa nasceu sem saber falar e vai morrer sem ter sabido o que dizer a pessoa não sabe qual é o propósito da vida dela então ela fica centrada na doença porque ela não sabe para onde caminhar então não basta tratar a doença temos que descortinar a missão qual é a sua missão o fenômeno espiritual ele é como uma árvore a árvore vai abrir uma copa para o além capta a energia do além para fazer a fotossíntese é a nossa sensibilidade intuition catch the intuition é a nossa sensibilidade e tal como cada árvore tem uma flor e um fruto diferente cada pessoa tem um tipo de sensibilidade particular que ela precisa conhecer e explorar é o seu cheiro é a sua beleza é a sua ferramenta exposta para a natureza que te conecta com o além é o seu fruto o que é felicidade felicidade vem de félix do latim é fruto você é feliz pelo fruto que você gera pelo trabalho que você exerce pelo produto que você faz agora você não vai abrir uma copa saudável se não tiver raiz a raiz é o estar no mundo é você realizar o que você veio realizar na sua vocação e aptidão e quanto mais idade tiver uma pessoa mais magnetismo ela tem exigindo mais ampla cota de trabalho na sua vocação e aptidão sob risco dessa energia se acumular na forma de tensões provocando sintomas essa raiz se você não ocupa o terreno que você precisa ocupar por aquilo que você precisa realizar na sua missão o alheio ocupa a sua vida é invadida por pessoas e por espíritos por energias porque você não ocupou o espaço que você precisava ocupar essa identidade por aquilo que você realiza como Emmanuel Kant vai dizer o homem é o que ele faz permite que você abra uma copa saudável em Zenit com Deus e você fica de corpo fechado então se libertar de interferências negativas não é como tirar a pulga das suas costas é você construir a árvore da tua vida realizando o que você veio realizar com todas as potencialidades para que Deus te colocou no mundo mais idade tem a pessoa mais compromisso porque tem mais sabedoria e mais magnetismo eu fico com pena de uma pessoa que diz vou me aposentar e ir para um lugar tranquilo esta é uma terra de dores este lugar tranquilo então você mais idade tem mais compromisso tem mais potencialidade tem e a pessoa de mais idade ela exala magnetismo muito intenso porque o organismo está degenerando então ela está exalando esse magnetismo de forma muito expressiva então são médiums de cura extraordinários as pessoas idosas que muitas vezes são afastadas para fazerem nada e que deveriam estar nas salas de curas espirituais percebendo o quanto de magnetismo que elas podem irradiar auxiliando nos processos curativos o trabalho no amor e no bem é a lei da vida o nosso produto no bem naquilo que fazemos de bem ao próximo é o que traz a nossa felicidade de todas as teorias de todas as partículas e formas de todas as fisiologias do cérebro nada disso importa se não for para transformarmos as nossas ações em ações de amor e nós não podemos ficar parados mas águas águas ruins que nos causam tensão a pessoa diz faço tanto tratamento fui em tantos lugares para me tratar espirituais fui no João de Deus fui no sei aonde fui no sei o que lá e não melhor chega de tratamento é hora de você trabalhar porque muitos sintomas são por acúmulo de energia por não estar usando você não aprende a usar os seus potenciais e nós precisamos saber identificar quando é o momento de nós arregaçarmos as mangas para realizar muito obrigado pela atenção graças 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 Obrigado.